E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez ao SeuCoach.com. A gente vai falar agora um pouco das diferenças que eu observei entre os Estados Unidos e o Brasil. Eu já morei aqui nos Estados Unidos por até um longo período aqui nos Estados Unidos, já passei muito tempo aqui. Eu posso dizer para vocês que eu conheço bastante o país, eu sei das oportunidades que o país oferece e as oportunidades que não oferece. Os Estados Unidos não é o melhor lugar do mundo. Provavelmente hoje o melhor lugar do mundo são os países mais liberais e que tem o mercado aberto. Você tem os países nórdicos, você tem a Austrália, você tem o Canadá, que são países muito ricos e que tem qualidade de vida para todos. Os Estados Unidos ainda é um país desigual comparado a esses países, mas também é um país muito rico. Ele é um país muito bacana porque ele parece muito, eu acho que o que a gente quer ser, o que o brasileiro quer ser. Eu acho que o Brasil rico vai se parecer muito com os Estados Unidos. Porque realmente a Noruega, a Suécia é uma outra evolução. Ainda vai demorar muito para a gente chegar lá. Então eu acho que a gente está indo agora em direção aos Estados Unidos, a ser um país mais capitalista, com mais produtos e serviços à venda, mais empreendedores. Que é uma coisa que eu busco e que eu acredito também que o meu público busca isso. E quais são as principais diferenças entre os Estados Unidos e o Brasil? Primeira coisa, é um país mais justo. Em relação aos preços dos produtos e serviços, você consegue ver pelo imposto que aqui aparece, o imposto discriminado. Isso é uma lei que está chegando no Brasil também, eu acho que já é lei, vai começar a aparecer nos produtos. Então você vê que você paga pouco imposto na hora que você consome, compra alguma coisa. E você vê também que esse dinheiro é bem investido. Você vê, por exemplo, qualquer lugar aqui, olha só a infraestrutura desse lugar que você está vendo. Isso aqui é um parque, olha só, sabe? É um lugar super bonito, o asfalto é bom, a iluminação pública, o transporte público, tudo funciona, tudo é muito bom. E a gente vê que o dinheiro está sendo bem investido. Isso é uma grande diferença entre os dois países. Aqui é um país mais justo. Outra coisa bacana, é um país com o maior número de oportunidades. As oportunidades que as pessoas têm acesso, elas conseguem ter uma vida digna. Então qualquer trabalho que você tenha, você tem uma vida digna. É claro, como eu já falei, países muito ricos, como por exemplo, sei lá, Austrália ou Canadá, a diferença entre um médico e um canadão é muito pequena. Os dois ganham bem, os dois têm uma vida muito boa. Mas aqui, que a diferença, a desigualdade é maior, uma pessoa com subemprego, ela é mais respeitada e ela ganha um salário maior. Isso é muito bacana. Então é um país que respeita as pessoas e que tem mais oportunidade para essas pessoas. Outra coisa bacana é que é um país muito voltado para a tecnologia. Todo mundo usa tecnologia o tempo todo. Você tem tecnologia no transporte público. Por exemplo, os ônibus, eles têm um GPS que mostra onde eles estão. Eles têm câmera voltada para a rua, para o motorista, para as pessoas, no fim do ônibus. Então aquela informação ali, aquelas imagens, eles conseguem ter uma inteligência urbana muito maior. E tudo aqui é muito tecnológico. Então, por exemplo, eu pego um aplicativo do transporte público de São Francisco, que é a cidade que eu estou agora, aqui na Uno Square, que é a praça mais famosa de São Francisco. Então você pega um aplicativo e eu sei, por exemplo, que daqui a dois minutos o metrô vai sair. Ou que daqui a cinco minutos o ônibus vai sair para a minha casa. Os horários são muito corretos. As coisas funcionam muito bem. E elas funcionam em harmonia com a tecnologia. Outra coisa bacana, o meu irmão, ele trabalha, ele está no meio acadêmico aqui nos Estados Unidos. Ele mora aqui há mais de dez anos. E então eu já visitei aqui muitas universidades. Não só em São Francisco, mas em Nova York, em Miami, em Boston, em Washington. Eu já visitei várias universidades, vários centros de tecnologia, várias empresas. E você vê que tem um investimento muito grande, que a gente chama de PD, né? Que é... o que é o nome, gente? Desenvolvimento. Ah, gente, agora eu esqueci completamente. Mas existe um investimento muito grande em PD, né? Que é um investimento muito grande em tecnologia, em TI, em pesquisa. Tem muita pesquisa e desenvolvimento. Isso é PD, desculpa, pessoal. Mas existe um investimento muito grande nessa área. E isso é muito bacana, isso traz riqueza para o país. Então você vai numa universidade, tem vários laboratórios. Esses laboratórios têm equipamentos de milhões de dólares. Você pode questionar, existe isso no Brasil? Existe. Mas a proporção é muito menor. É muito menor. E é bacana como isso funciona bem aqui nos Estados Unidos. E como isso traz resultado. Porque é uma aplicação mais prática. Então, pessoal, é isso, tá? Obrigado mais uma vez, tá? De vocês estarem, né? Investindo tempo em assistir os meus vídeos. É isso. Não vou me esquecer de entrar no seucoach.com Ganhar um e-book gratuito E fazer um curso inteiramente grátis de empreendedorismo. Até mais.